Entre as diversas formações que a Faculdade de Ágis já teve ao longo da sua história, várias pessoas na área da saúde tiveram experiências de terem sucesso após a formação. Nós estamos aqui com mais um desses exemplos de sucesso após ter a sua formação. Agora a enfermeira Mariana, que hoje é contratada pelo Estado de Mato Grosso e exerce a função como enfermeira do MT Hemocentro. Mariana, como que foi para você essa experiência de ter sido acadêmica da Faculdade de Ágis? Qual que foi a importância da Faculdade de Ágis na sua vida? Bom, eu iniciei a minha faculdade em início de 2011, concluí ela em 2016. Após eu concluir a faculdade, eu trabalhei no município de Juína, eu formei em Juína. Trabalhei no município, num PSF, trabalhei no PSF da Palmiteira por uns três anos, se não me engano. Depois do PSF eu tive experiência também no CAPS, trabalhei no CAPS da cidade. Já trabalhei no pronto-socorro de Várzea Grande, onde eu fiquei alguns meses lá. E hoje, através de um processo seletivo, eu estou no Hemocentro, eu estou trabalhando no Estado hoje. Então valeu a pena ter cursado a Faculdade de Enfermagem, da Faculdade de Ágis. E hoje o curso que você foi aprovada é a sua profissão, é o que você sonha em estar exercendo como profissional. Sim, a faculdade foi muito bom na minha vida porque me abriu muitas portas. Hoje, graças à faculdade, eu também fiz uma pós-graduação na Faculdade de Ágis, eu fiz uma pós-graduação em Enfermagem e Obstétrica. Concluí essa pós-graduação todas na Ágis, na Ágis de Juína. E você, como enfermeira, sempre foi um sonho? Como que foi essa experiência? Por que você escolheu Enfermagem e ser enfermeira hoje? Sim, sim. Desde jovem, desde adolescente, sempre tive esse desejo de cuidar do próximo, essas coisas todas. E depois que a gente inicia a faculdade, a gente acaba se familiarizando com o curso. Hoje eu não me imagino em outra profissão. E também, Mariana, é um recado para várias pessoas que, com toda certeza, uma faculdade hoje particular exige a questão financeira. Mas são várias formas de fazer pagamentos. Então, pessoas que tenham sonhos, em diversos cursos, outras coisas, buscar maneiras de realizar o sonho. Buscar, estudar, nunca se acomodar. O estudo é essencial na vida, como você tem essa experiência. Sim, hoje em dia a gente tem um curso superior, abre portas. A gente consegue trabalhar. E nossa, a minha profissão é uma profissão muito ampla. Então, graças à minha profissão, eu tive um leque. Eu tenho várias experiências profissionais hoje pela minha formação. É claro que a gente tem que ter força de vontade, que a gente tem que buscar também. Mas escolher uma boa faculdade, escolher um bom curso, se identificar com o que você faz também é muito importante.